Gente, parabéns pela vitória. Queria que o senhor fizesse uma análise da atuação do Grêmio, da partida. E o Filipão falou da dificuldade que o Grêmio está tendo em contratar reforços, que está parando em algumas barreiras. Queria que o senhor falasse também como é que está essa situação. Acho que o Grêmio evoluiu, fez um bom jogo, dominou bem a partida. O primeiro tempo foi muito importante do ponto de vista da sua capacidade de dominar os espaços, compactou todas as linhas, teve bom domínio da bola, envolveu o adversário, teve chances, fez o gol, teve chances de aumentar. Então a atuação do Grêmio, principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo, foi muito segura, melhorou sensivelmente o desenvolvimento do time, que já era esperado uma hora, essas coisas iriam dar os resultados que todos nós esperamos, na confiança que todos nós temos no grupo de jogadores. Quanto a reforços, estamos trabalhando. Estamos trabalhando em diversas linhas, sabemos exatamente o que queremos. queremos, queremos meio-campistas, queremos atacantes. Estamos trabalhando fortemente para ver se a gente consegue concluir alguma situação que possa atender ao treinador, porque aqueles jogadores que possam interessar já estão diagnosticados, alguns contratados, e estamos tentando fazer a finalização desses acordos. Presidente, sobre essa busca por reforços, surgiu a informação hoje de que o senhor do Grêmio, o Carlos Amodeu, está na Itália, negociando, entre outras situações, a contratação do Hernani, ex-Atlético Parnaense, que está no Parma, e também a possibilidade de venda do Matheus Henrique ao Sassuolo. Queria saber se o senhor pode confirmar essa situação, se de fato ela procede. Obrigado. Eu só tenho uma confirmação, que efetivamente o modelo está na Itália. Esta é a única confirmação que posso fazer. Quantas situações, dobramentos, conversas, o que tem de concreto, e sempre foi assim, isso não é fato desconhecido, todo mundo sabe que a janela europeia começa a partir de 1º de agosto, e essa janela era uma janela esperada para a gente concluir algumas situações de negócio, algumas avaliações que a gente tinha. Então, eu posso adiantar que está lá, mas o resultado, os objetivos, e principalmente a finalidade pelo qual ele viajou, essa é uma... me desculpa, mas eu tenho que manter essa situação bastante discreta ainda. Presidente, entendendo que o momento também exija isso, mas tem essa situação do Amodeu na Itália. Há pouco tempo atrás o senhor falava que o Grêmio buscava pelo menos mais dois reforços, um meia e um atacante. Hoje o senhor já falou em meio-campistas, o senhor deu uma espichada maior. Essa busca por meio-campistas está relacionada também a essa possibilidade de saída do Matheus Henrique, jogador que interessa ao Sassuolo da Itália, a gente já vem há algum tempo noticiando essa questão. Está relacionado a isso também, a essa ampliação de setores de meio-campo, como o senhor colocou agora? Eu sempre falei meio-campistas e atacantes. Eu nunca fiz absolutamente nenhuma decisão nesse particular. E ser meio-campista é um jogador de meio-campo. Nós sempre tivemos no diagnóstico jogadores que têm um perfil, que atendem exatamente à necessidade de formação do time do Grêmio, ou então às suas carências. Então, isso para nós está diagnosticado. Nós temos duas, três situações que estamos vendo, examinando, mas não tem absolutamente nenhum vínculo com meio-campistas ou isso ou aquilo. Não, são meio-campistas, jogam no meio. Pode ser armador, pode ser volante, oito, segundo volante. Volante praticamente não, mas alguém que possa ser um armador, alguém que possa ser um jogador que faça ponta a ponta do jogo, que jogue na frente, volte atrás, recompõe, enfim. São coisas dessa natureza. E também o atacante poderia ser o centroavante. Não, pode ser o centroavante, mas também pode ser o atacante lado, importante, que a gente possa também compor o grupo. Então, essas situações todas estão examinadas com a comissão técnica, com o Felipe, e a gente está organizando, ver se nós conseguimos organizar uma finalização o mais rápido possível. Presidente, boa noite. Até adiante dessa situação de dificuldades do mercado, quando a fase não é tão boa, o torcedor traz muita coisa de volta. E principalmente uma lista de reforços do Grêmio nos últimos anos vem circulando nas redes sociais. Eu queria saber do senhor, qual é a análise que o senhor faz e também a análise que o clube faz em relação à participação do Grêmio nas últimas janelas de transferências. É um rendimento satisfatório para o clube? Olha, contratação não se faz para dar errado. Contratação se faz em um conjunto de avaliações que passam muito necessariamente pela condição da comissão técnica. Essa é uma questão extremamente importante. O Grêmio, a direção é demandada, examina, olha, vê a possibilidade, trabalha nesse sentido, mas basicamente, onde existe uma situação de definição, passa muito pela comissão técnica. É assim que se operam as compras. A nossa avaliação é uma avaliação média. Nós não vamos aqui dizer que todos vingaram. Não. Vários vingaram. Alguns não vingaram. E essas situações são do futebol. Todo mundo sabe perfeitamente que nem todos dão certo. Alguns por situações muito específicas, outros por outras situações, outros por mau desempenho, por falta de adaptação. E outros dão certo. Esse é o risco do futebol. E essa é a situação do futebol. Às vezes gastamos mal, às vezes gastamos bem. Às vezes, geralmente, o Grêmio tem que comprar sem pagamento de direitos econômicos. Isso também facilita, de certa forma, algumas situações. Então, é um conjunto de obra que, se tu for analisar simplesmente pelo simples aspecto de não tentar, é que é pior. A direção de um clube sempre deve ser provedora. A direção de um clube sempre deve atender as necessidades daquilo que se coloca pela comissão técnica. Se é capaz de prover, prover. Se é capaz de conceder, concede. Se é capaz de entregar o que pedir, entrega. E, basicamente, muito disso aconteceu. Umas situações deu certo, outras dão errado. É do jogo e a gente paga o preço. Paga o preço, exatamente, por ser a direção dessas questões. Mas é isso, para mim, que acontece. Presidente, o Grêmio é um clube onde há um grupo formado por muitos jogadores experientes que estão há muito tempo já em Porto Alegre e também de muitos garotos, né? E esses garotos estão ganhando um espaço considerável com o Filipão. Hoje, ele mesmo destacou, eram oito jovens em campo. Foi assim contra o América. Então, é um time que está ficando cada vez mais jovem. Mas como administrar esse ambiente, onde os jovens estão ultrapassando os mais velhos, de forma que não surjam rumores de insatisfações, como surgiram nos últimos dias, isso é uma preocupação de vocês? Como isso está sendo administrado internamente, para que os jovens ocupem esses espaços, que eram dos mais velhos e até líderes desse vestiário? Quando a gente, em 2015, nós assumimos em final de 2014, 2015, o Filipão era o treinador. E eu posso lembrar aqui vários jogadores que ele lançou. Lançou o Pedro Rocha, lançou o Luan, lançou o Wallace, lançou o Lincoln, lançou na oportunidade o Mamute. Enfim, teve uma situação que ele entendeu o projeto daquela época e foi agora nós estamos exatamente num processo muito parecido de transição. Nós vamos oportunizar para o Filipão. Ele acabou de dizer aqui, quer dizer, nove jogadores estão fora de combate nesse momento, quer dizer, mas logo em seguida estarão à disposição. Daqui aos 15, 20 dias, vários já estarão à disposição da comissão técnica. Mas este projeto de rejuvenalização do time fazia parte do projeto do Grêmio, estratégico do início do ano. E ele está andando. E na medida em que as coisas vão andando, o time vai se consolidando também. O que eu quero reiterar aqui, e é bom que se diga isso, acho muito importante que eles têm de nós toda a confiança. Toda a confiança. E nós, como direção, temos que fazer as coisas acontecerem. Não exatamente ficar na onda de ali, daqui, que tem divergência, que tem divisão, que tem isso, que não se... Não, não. Sinceramente, nós, direção, temos que fazer as coisas acontecerem. E é isso que estamos procurando fazer. Dando à comissão técnica condições, dando aquilo que os jogadores nos demandam, conversando com eles e, principalmente, lhe dando uma coisa que é fundamental no futebol, que é o respeito, a confiança, o crédito, a certeza que as coisas vão acontecer e, principalmente, lhes dar também o costado, a segurança de que estamos indo num projeto, que eles fazem parte e que todos nós, logo ali na frente, teremos a consequência das melhores possíveis. Já aconteceu esse processo do Grêmio em 2015, não vai ser diferente agora, mas estamos trabalhando, basicamente, com esse escopo, com essa finalização. Presidente, boa noite. Gente, em meio ao trabalho de buscar novos nomes, reforçar o elenco, o Grêmio já sabe, por exemplo, se vai renovar o contrato com o Diego Souza, que foi o artilheiro do Grêmio na temporada passada e é nesta também, se vai renovar o contrato com o Maico, que tem uma importância histórica no clube. Como é que estão essas questões de renovações também dos jogadores que estão no Grêmio? Olha, exatamente, eu compreendo a tua pergunta, entendo que ela é jornalística, ela tem um conteúdo todo particular no sentido de que o Grêmio diga alguma coisa, mas vamos dar o tempo ao tempo, tudo vem ao seu tempo. Eu não sei como vão estar esses jogadores no final do ano, eu não sei qual é o ânimo deles, não sei como vai ser. No futebol, quem está bem, quem se legitima no campo, quem joga, quem está absolutamente com vontade de continuar jogando, claro que terá um olho todo especial, uma visão toda especial do clube, no sentido de fazer algumas situações que possam prorrogar. Mas veja bem, não é esse contexto de hoje que vai dizer isso. Não é isso que está na pauta hoje, que está na pauta se todos nós, e todos nós estamos, e eu vi isso no vestiário hoje, eu vi o ambiente formado no vestiário preparatório do jogo, eu vi o ânimo, eu vi a disposição, eu vi a volta da confiança, eu vi a segurança com que eles entraram em campo, eu vi o desejo deles mostrarem que são um grupo competitivo, forte, de excelência, de alto rendimento, eu vi isso. E posso dizer à torcida que o que mais importa nesse momento é a nossa união. Esse tipo de pergunta, ela é jornalística, mas, sinceramente, ela não interessa o nosso debate interno nesse momento, nem tampouco ela vai colaborar para as coisas que nós temos que fazer, embora respeite muito o tipo de questionamento que foi feito. Presidente, me permita voltar no tocante a reforços. Gostaria de avançar com o senhor no perfil de reforços, não na característica, mas idade e principalmente, não só na idade, mas no perfil do jogador. Você está se buscando um jogador afirmado, que tipo de jogador é esse e perfil de investimento, porque o Grêmio já investiu com Douglas Costa e Rafinha, mas que tipo de investimento o Grêmio imagina? O perfil do reforço e o perfil de investimento. Obrigado. Douglas Costa e Rafinha vieram sem custo econômico, é bom que se saiba disso, vieram exatamente pelos salários, então não houve envolvimento de despesa no que diz respeito aos direitos econômicos. Cada negócio é um negócio, cada negócio se aperfeiçoa na medida do interesse muito claro. Nosso perfil é o perfil do jogador que chega aqui em condições de titularidade. Nós não estamos trabalhando a ideia de trazer um jogador para compor grupo, não. Estamos trabalhando a ideia de três jogadores que possam disputar a posição imediatamente. Esse é o contexto da contratação. Bom, como essas contratações vão acontecerem, depois evidentemente abertas as negociações, a gente terá a possibilidade de ver qual é a pretensão, se é possível que a gente tenha condições de fazer pelo preço. Tem as condições também da diluição dos prazos de pagamento, quer dizer, tu pode trabalhar muito bem essa situação na medida em que tu pode cumprir em um, dois, três, até quatro anos. Essas coisas podem estar perfeitamente ajustadas, o que importa é que nós tenhamos um perfil de jogadores que podem ter que estar em boas condições técnicas, físicas, a idade de preferência e uma idade média, que é exatamente uma situação que o plantel precisa hoje de jogadores na faixa de 25, 26, 27, 28, 29 anos, de preferência isso, mas também não estamos trabalhando muito na ideia de que se não tiver um jogador com 30, 31, 32 em condições plenas e absolutamente pronto para vir aqui jogar, numa situação que estamos precisando de complementação de plantel, que isso possa acontecer. Então, o perfil é quem chega em condições de disputar a titularidade. Presidente, antes do início dessa temporada, se tinha o Grêmio como candidato ou pelo menos postulante a todos os títulos que disputasse. Isso, na prática, não ocorreu. Por que isso mudou durante o curso dessa temporada? O senhor tem respostas para esse questionamento que muitas vezes a torcida faz também? Olha, veja bem, nós tivemos uma finalização de Campeonato Brasileiro de caráter excepcional lá em final de fevereiro, em final de fevereiro, quer dizer, o Campeonato Brasileiro finalizou em fevereiro. Nós já víamos com uma certa dificuldade técnica, mas terminamos em sexto lugar e tínhamos logo seguido uma semana depois a participação na final da Copa do Brasil. Tivemos um insucesso, vínhamos nitidamente com alguns problemas ali já, no sentido de algum declínio, e depois tivemos a perda da vaga na pré-libertadores para o Del Valle. E aí, depois, houve a troca de comando técnico e houve uma recuperação no sentido de nós passarmos bem nas fases que jogamos na Copa do Brasil, passarmos bem a fase que jogamos também na fase preliminar, na fase de classificação da Sul-Americana e começamos um péssimo campeonato brasileiro e o campeonato brasileiro que estamos em processo de recuperação, que temos que recuperar. O que disputamos efetivamente foi exatamente o título do Campeonato Gaúcho, a qual ganhamos, de certa forma, com bastante folga. E ganhamos. E estamos disputando ainda as oitavas de final da Copa do Brasil e não estamos mais disputando a possibilidade de continuar disputando a Copa Sul-Americana. Então, na verdade, o que temos aqui pela frente ainda é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro que estamos fazendo um bom, vamos fazer, vamos fazer um campeonato de recuperação. Agora, o diagnóstico da queda no brasileiro é um diagnóstico que pode ser vários. Nós temos os nossos diagnósticos internos aqui, são assuntos nossos, estamos tentando exatamente recuperá-los porque precisamos de algum complemento no plantel e isso é verdadeiro. Temos que recuperar também condicionamento de jogadores, lesões atrapalharam, teve um determinado momento que tivemos lá um ataque do vírus no vestiário e também na comissão técnica, isso atrapalhou bastante. E estamos sempre atentos para reconstruir e dar o amparo necessário para que esse processo passe, passe de uma vez. Nós estamos angustiados com isso, todos nós, e ao mesmo tempo que estamos angustiados, estamos trabalhando fortemente para tocar as coisas para frente como tem que ser. E a torcida do Grêmio acredite nisso, fortemente para tocar as coisas como ela tem que ser. espero que hoje não seja apenas uma situação de um jogo melhor, mas que a gente já possa encarregar aqui e fazer um bom jogo no final de semana, garantir a vaga lá na semana que vem, criar a condição de disputar mais um pouco, fazer mais uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Estamos muito fortemente envolvidos nesse contexto interno, estamos fechados, fechados. E vi hoje, quero reiterar isso, vi hoje um grupo de jogadores extremamente, com muita vontade, com muita gana, com muita disposição, com muita recuperação de autoestima para jogar um futebol como jogou hoje aqui. Então, dentro desse contexto, eu quero dizer que me sinto muito à vontade para dizer que nós estamos num processo bom de recuperação. Presidente, boa noite. Justamente, o senhor deixou o gancho que o senhor transmitiu que tem essa angústia. Quando abriu a imagem aqui da coletiva, eu senti no seu semblante, me permita fazer essa observação, seu semblante fechado, eu lhe conheço de tantos tempos, de preocupação ou cansado, mas essa vitória, justamente linkando com essa vitória da Copa do Brasil e da maneira como foi, com expressão, bem jogado, e o senhor que é de vestiário, conhece a mecânica de vestiário, pode a competição, continuando na Copa do Brasil, que não aconteceu na Sul-Americana, exatamente alavancar essa subida, essa subida de degraus no Campeonato Brasileiro e uma competição ajudar a outra? Boa noite, obrigado. Claro que sim. O que nós precisamos é recuperar confiança, recuperar autoestima, recuperar futebol, fechar novamente um bom time, um time completamente conjugado, um time que tenha início, meio e fim, um time que esteja fechado do ponto de vista dos espaços, um time capaz de ter posse de bola, um time capaz de finalizar, uma competição está completamente ligada à outra, porque nós não estamos mais, que bom se hoje valesse três pontos, mas que bom que foi uma vitória bem consistente de modo que a gente possa já enfrentar um próximo jogo com muito mais confiança, com muito mais confiança. eu acho que tudo isso está linkado sim, e nós estamos aqui enquanto direção fazendo exatamente isso, quer dizer, para nós, o que acontece no entorno, na volta, essas coisas todas, para nós, fazer o quê? O que cabe para nós nesse momento, e é isso que estamos fazendo, é baixar a guarda do ponto de vista de ouvir pouco, atuar muito, fazer muito mais, e dar proteção para esse grupo de jogadores que tem todas as condições de recuperar, e vamos recuperar, e vamos trabalhar nesse sentido, estamos trabalhando muito fortemente nesse sentido, e vamos fazer as coisas que têm que ser feitas, não vai depender de ninguém o que temos que fazer, o que temos que fazer, nós mesmos vamos ter que fazer, direção, todos nós aqui, o Marcos, o Diego, o Marcelo, o Filipão, a sua comissão técnica, os jogadores principalmente, todos nós vamos ter que trabalhar muito fortemente no sentido de fazer aquilo que nós temos que fazer, nós não vamos tercializar absolutamente nada, estamos fechados para recuperar o rumo do Grêmio nos campeonatos que está disputando, e vamos fazê-lo, e isso depende de nós, nós chegamos assim e nós temos que sair disso, e é assim que vai acontecer com o nosso apoio. Boa noite, presidente, presidente, até poucas rodadas atrás, o Grêmio ainda na situação incômoda, havia um objetivo de, além da fuga do rebaixamento, de repente, uma vaga na Copa Libertadores, na Sul-Americana, mas as coisas passaram e o Grêmio acabou não andando na tabela. Hoje, depois de quase um terço de campeonato brasileiro, o objetivo do Grêmio é o único e exclusivamente fugir do rebaixamento ou ainda dá para ter uma perspectiva de melhora? Depende do que vai acontecer, depende do que vai acontecer, quer dizer, vamos ver como as coisas se desenvolvem, e quando tem esses momentos, a gente já conhece a receita, tu vence cada etapa de uma vez, o primeiro momento aqui é voltar, é não perder, depois é voltar a vencer, depois é subir na tabela, e na medida que as coisas forem andando de uma maneira muito consciente, muito calma, muito tranquila, muito serena, muito própria de soluções dos problemas internos, porque ninguém aqui vai se desesperar, o que nós temos que fazer é sair dessa, e para sair dessa tem etapas para sair, então vou repetir, primeiro é não perder, depois é fazer bons jogos, conseguir subir na tabela, e aí vamos ver onde é que vamos chegar, onde é que podemos chegar, é basicamente isso, quer dizer, onde é que nós vamos chegar, onde é que vamos estar, se o único campeonato é simplesmente não cair, olha meu amigo, eu vou te dizer uma coisa com toda segurança, porque eu não acredito em tudo isso, que o único campeonato é não cair, mas veja bem, nós estamos trabalhando exatamente para sair dessa, isso nos incomoda, isso nos irrita, isso nos deixa chateados, isso nos deixa preocupados, e ao mesmo tempo que nos deixa preocupados, nós temos que ter a noção de que dirigente dirige, e tem que organizar exatamente esses ambientes, para exatamente dar a volta por cima, e é o que estamos fazendo aqui, com todo o respeito, com tudo aquilo que está na nossa volta, mas o que nós temos que fazer aqui, hoje aqui, é vencer etapas e ver aonde é que nós chegamos ao final de tudo isso, a história que vai se contar, possivelmente, não será a história dessa dificuldade que passamos aqui, a história que vai se contar, será a história do final de tudo, lá do final do ano, dos campeonatos, daquilo que tivemos perspectiva de jogar, o que já está acontecendo, daqui para baixo, não pode acontecer, daqui para frente, só tem que melhorar, então a história que nós vamos contar será no final, aonde vai ser, não sei. Estou ouvindo, presidente? Agora entrou. Tá, perfeito. Dentro dessa jornada sua, dentro do Grêmio, talvez seja esse o momento de maior dificuldade, de maior adversidade que o senhor passa, a gente já conhece bem o seu trabalho e sabe de toda a situação que o Grêmio enfrenta, financeira principalmente, isso talvez seja a parte mais dicotômica que a gente enxerga dentro do contexto do Grêmio, o Grêmio não vai bem dentro de campo, mas fora de campo vai muito bem. Dentro da sua cabeça, de um administrador inteligente que a gente conhece e que a gente sabe que pode fazer pelo Grêmio, o que fazer para retomar basicamente aquela imagem também da diretoria do Grêmio, de uma diretoria muito competente, porque hoje, querendo ou não, a rede social é uma tônica muito forte e faz com que o trabalho possa ser até mexido em razão da rede social ser um fator importante que pressiona tanto o trabalho. Olha, eu vou até dizer uma coisa, eu não tenho participado de redes sociais, alguns me passam algumas coisas, mas eu não me empilho e ao mesmo tempo que não me empilho também não dou muita importância. Reconheço que isso é um fato, reconheço que isso é um movimento social importante, que é um meio de comunicação, que às vezes tem racionalidade, que às vezes não tem, mas esses momentos que o Grêmio passa, o que mais exige é racionalidade e bom senso. E também entendendo que nós temos que dar todas as condições para que todos possam superar, a direção possa superar, a gente pode superar. Dois meses atrás, nós festejávamos situações boas, eram 11 vitórias, 13 vitórias, campeonatos, mas há 11, dois meses para cá, a casa ganhou. Agora é muita loucura, é muita falta de racionalidade você entender que em dois meses você destrói praticamente sete anos. Isso não existe. Agora, o que pode acontecer é que todo mundo racionalize e raciocine, principalmente extravase, situações muito duras, às vezes, para os seus perfis, pela forma de ser, pela forma como ele se comporta, pela forma como ele reage, pela passionalidade. Isso é uma coisa que a gente tem em tudo isso, é o respeito ao ser humano. Quer dizer, todo mundo pode dizer o que bem entender, todo mundo pode avaliar aquilo que se ele está oportuno, se é inoportuno, se é bendito, se é maldito, se é grosseiro, se é mal educado, se é educado, se é consistente, tudo isso acontece. O que eu vou ter a dizer a respeito disso? Eu tenho que respeitar esses ambientes e, ao mesmo tempo que eu tenho que respeitar esses ambientes, não os participo, não participo deles, mas, ao mesmo tempo, participo profundamente das coisas que o Grêmio tem que resolver. Estamos aqui presentes para exatamente dar a volta por cima. E, se alguém quiser ficar com a imagem de hoje, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Agora, se alguém quiser, depois, no final do ano, talvez, ter uma situação que possa melhorar bastante a nossa posição, e talvez... Esses ambientes são assim, um dia é o céu, outro dia é o inferno, um dia faz parte uma crítica pesada, outro dia vem, quer dizer, as oportunidades, os oportunismos nesses momentos, assim, acontecem, né? Os movimentos... Eu estou muito acostumado com isso. Passei uma vida inteira trabalhando com crises e conflitos. E, para mim, esse é um grande momento de dificuldade, mas também foi muito difícil, foi muito difícil, que aconteceu em 2014, 2015, quando assumimos, fazer um projeto e dar certo no Grêmio. Aquilo também foi tão complicado quanto os momentos que nós vivemos hoje. Por quê? Porque aquilo, quando nós construímos, nós não tínhamos legitimidade política nenhuma, praticamente. Estávamos ali começando um trabalho. Hoje, eu espero que nos deem um pouquinho de crédito, de reorganização, de entender o que está acontecendo e de recuperar. E, se não acontecer, vamos pagar o preço, claro que sim, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir superar esse momento porque eu confio muito nisso. Confio na capacidade que a gente está trabalhando aqui, confio nos jogadores, confio na comissão técnica, confio na estrutura política e administrativa que nós temos aqui dentro do futebol e confio, principalmente, nas condições que o Grêmio tem de maturidade para enfrentar essas coisas aqui. É isso, para mim, que eu acho e estou de ponta cabeça na busca, diretamente, dessa recuperação. Obrigado, presidente.